Capítulo 40 Clara Riviere Clara Riviere era uma menina dos seus dez anos, filha de uma família de camponeses do sul da França. Havia já quatro anos que se achava profundamente enferma. Durante a vida, nunca se lhe ouviu um queijume, um sinal de impaciência, e, conquanto desprovida de instrução, consolava a família nas suas aflições, comentando a vida futura e a felicidade que da mesma deveria decorrer. Desencarnou em setembro de 1862, após quatro dias de convulsivas torturas, durante as quais não cessava de orar. Não temo a morte, dizia, por isso que depois dela me está reservada uma vida feliz. A seu pai que chorava, dizia, Consola-te, papai, porque virei visitar-te. Sinto que a hora se aproxima, mas quando ela chegar, saberei prevenir-te. E efetivamente, quando era iminente o momento fatal, chamou por todos os seus e disse-lhes, Apenas tenho cinco minutos de vida. Me dê em suas mãos. E Clara expirou como previa. Daí por diante, um espírito batedor, principiou a visitar a casa dos Riviera. Quebra tudo, parte na mesa, agita as roupas, as cortinas, a louça. Sob a forma de Clara, ele aparece a irmã mais moça, que apenas conta cinco anos. Segundo afirma essa criança, a irmã lhe aparece frequentemente, e tais aparições lhe provocam exclamações de alegria como esta. A seguir transmitiremos uma comunicação de Clara Riviera. Depois da evocação, ela nos disse, Aqui estou, disposta a respondermos. Gostaríamos de saber, Clara, tão jovem quando encarnada, de onde vinham as elevadas ideias sobre a vida futura manifestadas neste mundo? Do pouco tempo que me cumpria passar no vosso planeta e da minha precedente encarnação. Eu era médium tanto ao deixar como ao voltar à Terra. Predestinada, sentia e via o que dizia. E como se explica que uma criança da vossa idade não desse um só gemido durante quatro anos de sofrimento? Porque esse sofrimento físico era dominado por maior potência, a do meu guia, continuamente visível ao meu lado. Ele, ao mesmo tempo que me aliviava, sabia incutir-me em uma força de vontade superior ao sofrimento. E poderia nos dizer como vos apercebestes do momento decisivo da morte? Por influxo do meu anjo da guarda, que jamais me iludiu. Lembramos que dissestes a vosso pai que se resignasse porque virias visitá-lo? Como se explica, pois, que animada de tão bons sentimentos para com vossos pais, viesseis perturbá-los depois com arruídos em sua casa? É que eu tenho, indubitavelmente, uma aprovação, ou antes, uma missão a realizar. Acreditais que venha ver meus pais sem fito algum? Esses rumores, essas lutas derivadas da minha presença são um aviso. Então, não sois vós individualmente o autor desses rumores? Sou, porém, ajudada por espíritos ao serviço da aprovação reservada aos meus genitores. E como se explica, então, que a sua irmã só vos reconhecesse, não sendo você a autora exclusiva de tais manifestações? É que ela apenas me viu a mim. Agora, dispõe de vista dupla, e ainda terei de confortá-la muitas vezes com a minha presença. E poderia nos dizer qual a razão dos vossos sofrimentos mortificantes numa idade tão infantil? Faltas anteriores. Muito obrigado pela sua comunicação, Clara. Ela será de grande valia para a nossa instrução. A pedido de um médium, eles já tiveram o ensejo de praticar a caridade, de não orarem só com os lábios, e fizeram bem, porque cumprem fazê-lo também na prática, pelo coração. Socorrer os que sofrem é orar, é ser espírita. A todas as almas Deus concedeu livre-arbítrio. Isso é faculdade de progresso, como lhes deu a todas a mesma aspiração. E por isso, mais do que geralmente se pensa, o avental roça pela toga bordada. Se esta grande lei da consciência fosse geralmente praticada, o mundo não assistiria periodicamente a essas grandes penúrias que desonram a civilização dos povos, e que por Deus são enviadas para castigá-los e abrir-lhes os olhos. Queridos pais, orai, amai-vos, praticai a lei do Cristo. Não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Apelai para o Deus que vos experimenta, mostrando que a sua bondade é santa e infinita como Ele. Como previsão do futuro, armai-vos de coragem e perseverança, visto que sois chamados a sofrer ainda. Cumpre fazer jus a boa posição em mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna punição dos maus espíritos. Queridos pais, estarei sempre perto de vós. Adeus, ou antes, até à vista. Tende resignação, caridade, amor por vossos semelhantes, e um dia sereis felizes. Quando Clara nos diz, Mais do que geralmente se pensa o avental roça pela toga bordada. Essa imagem belíssima é uma alusão aos espíritos que, de uma outra existência, passam de brilhantes a humílimas condições, espiando muitas vezes o abuso em relação aos dons que Deus lhes concedeu. É uma justiça essa que está ao alcance de todos. Profundo pensamento é também esse que atribui as calamidades coletivas à infração das leis divinas, porque Deus castiga os povos tanto quanto os indivíduos. Realmente, pela prática da caridade, as guerras e as misérias acabariam por ser eliminadas. Pois bem, a prática dessa lei conduz ao Espiritismo, e quem sabe será essa a razão de ter ele tantos e tão acérrimos inimigos. Perguntamos então se as exortações desta filha aos seus pais serão acaso as de um demônio? Esta era a cega de nascimento, e filha de um reindeiro das cercanias de Toulouse. Faleceu em 1855, aos 45 anos de idade. Ocupava-se constantemente com o ensino do catecismo aos meninos, preparando-os para a primeira comunhão. Mudado o catecismo, nenhuma dificuldade lhe sobreveio em ensinar o novo, por conhecê-los ambos de cor. De regresso à longa excursão em tarde invernosa, na companhia de uma tia, era-lhe preciso atravessar sombria floresta por caminhos lamacentos. Fazia-se Míster a maior precaução, para que as duas mulheres se não despenhassem nos fossos. Nesta contingência, querendo a tia dar-lhe a mão, ela disse, Não vos incomodeis comigo, não corro risco algum, visto como tenho aos ombros uma luz que me guia. Segui-me, pois, que serei eu a conduzir-vos. Assim terminaram a jornada sem acidente, conduzindo à cega a tia que tinha bons olhos. Paris, maio de 1865 Depois da evocação, perguntamos se ela poderia dizer que luz era aquela guiá-la naquela noite trevosa. Era o seu anjo da guarda. Estava admirada de perguntarmos aquilo, Pois nós que estávamos sempre em relação com os espíritos, não deveríamos nos admirar com aquele fato. Lhe dissemos que era também aquela a nossa opinião, e desejávamos apenas confirmá-la. Perguntamos-lhe se ela saberia quem era naquela ocasião o anjo bom que a conduzia. Não sabia, apesar de acreditar na intervenção do céu. Havia orado por muito tempo ao Pai Celestial para se apiedar daquela pobre cega, não obstante reconhecer a cegueira como justa punição. Aqueles que pecam pelos olhos, por eles devem ser punidos. E assim deve suceder quanto a todas as outras faculdades que levam o homem ao abuso. Aconselhou-nos françóis a não procurar nos inúmeros sofrimentos humanos outra causa que não fosse a própria e natural expiação. E esta, contudo, só é meritória quando suportada com humildade, podendo ser suavizada por meio da prece, pela atração de influências espirituais que, protegendo os réus da penitenciária humana, lhes infundam esperança e conforto. Uma de suas atribuições de benevolência durante toda a sua vida foi dedicada ao ensino do catecismo às crianças pobres. Perguntamos então se ela teve dificuldades em adquirir os conhecimentos do catecismo quando este foi mudado. Françóis humildemente nos disse que os cegos têm outros sentidos que são duplos. Funcionam duplamente, se assim poderia dizer. E a observação não é uma das menores faculdades da sua natureza. A memória lhes eco ao armário, onde se colocam coordenados e para sempre os ensinos referentes às suas aptidões e tendências. E porque nada do exterior pode perturbar esta faculdade, o seu desenvolvimento pode ser notável pela educação. Quanto a ela, confessou que agradecia a Deus o haver concedido que tal faculdade lhe permitisse preencher a missão que levava junto daquelas crianças e que constituía também uma reparação do seu mau exemplo que lhe dera em anterior existência. Tudo é assunto sério para os espíritas. Basta para afirmá-lo olhar ao derredor deles. François disse que os seus ensinos lhe seriam porventuras mais úteis do que se se deixassem levar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos que se divertem com lisonjear-lhes o orgulho em frases tão bombásticas com vazias de sentido. Confidenciamos a ela que pela sua conduta terrena tivemos uma prova do seu adiantamento moral e agora pela sua linguagem temos a de que esse adiantamento também foi intelectual. E ela humildemente nos disse que muito lhe restava por adquirir. Há porém muita gente que na terra passa por ignorante só porque tem inteligência embotada pela expiação. Com a morte se rasga o véu e frequentemente os ignorantes são mais instruídos do que os desdenhosos da sua ignorância. Dessa forma não podemos acreditar que o orgulho seja a pedra de toque para o conhecimento dos homens. Todos os que possuírem coração acessível à lisonja demasiado confiante na sua ciência estão no mau caminho. Em geral são hipócritas e portanto desconfiai deles. Françoise finalizou a comunicação com estas palavras Sede humildes qual foi o Cristo e como Ele com amor carregai a vossa cruz a fim de subirdes ao reino dos céus. Amém. Ana Bitter A perda de um filho adorado é motivo de acerbo pesar. Ver porém um filho único alvo de todas as esperanças depositário de todas as afeições definhar a olhos vistos e sem sofrimentos por causas desconhecidas por um desses caprichos da natureza que zombam da ciência. E depois de esgotar todos os recursos não haver por compensação uma esperança sequer. Suportar essa angústia de todos os momentos por longos anos sem lhe prever o termo. Este é um suplício cruel que a fortuna agrava em vez de suavizar dada a impossibilidade de vê-la fluída pelo ente adorado. Esta era a situação do pai de Ana Bitter que por isso se entregou a um íntimo desespero. O caráter se lhe exasperava ante tal espetáculo a cortar-lhe o coração e cujas consequências não poderiam deixar de ser fatais ainda que indeterminadas. Um amigo da família adepto do espiritismo julgou dever interrogar a respeito o seu protetor espiritual e obteve a seguinte resposta Muito desejo explicar-te o caso que ora te preocupa mesmo porque sei que a mim não recorres por curiosidade indiscreta mas pelo interesse que te merece aquela pobre criança e ainda porque crente na justiça divina tu só terás a ganhar com isso. Todos os que acarretam sobre si a justiça do Senhor devem curvar a fronte sem maldições nem revoltas porque não há castigo sem causa. A pobre criança cuja sentença de morte fora suspensa por Deus em breve deverá regressar ao nosso meio visto como mereceu a divina compaixão. Quanto ao seu pai esse homem infeliz tem de ser punido na sua única afeição mundana visto haver zombado da confiança e dos sentimentos de quantos o rodeiam. Por momentos o seu arrependimento tocou o onipotente e a morte sustou o golpe sobre o ente que lhe é tão caro. Mas para logo veio a revolta e o castigo sempre acompanha a revolta. Em tais condições é felicidade ainda o ser punido nesse mundo. Meus amigos orai por essa pobre criança cuja juventude vai dificultar-lhe os últimos momentos. Nesse ser a seiva é tão abundante que apesar do seu depalperamento orgânico a alma terá dificuldade em se lhe desprender. Oh orai mais tarde ela também vos auxiliará e consolará visto que o seu espírito é mais adiantado do que os que a rodeiam. Para que seu desprendimento seja auxiliado coube-me como graça especial do Senhor o poder orientar-vos a respeito. NOTA Depois de haver espiado em sulamento morreu o pai da Ana Peter. A seguir damos de uma e outro as primeiras comunicações imediatas às respectivas desencarnações. A primeira comunicação é da filha que nos diz Obrigado meu amigo a vossa intercessão por esta criança bem como por ter de seguido os conselhos do vosso bom guia. Sim, graças às vossas preces mais fácil me foi deixar o invólucro terrestre porque meu pai a esse não orava apenas maldizia entretanto não lhe quero mal por isso era consequência da grande ternura que me votava. A Deus rogo que lhe conceda luzes antes de morrer e quanto a mim o incito e animo porque me assiste a missão de suavizar-lhe os últimos momentos. Vezes há nas quais parece que um raio de luz divina baixa até ele e o comove com tudo isso não passa de fuga as clarão que para logo deixa entregue as primitivas ideias. Tem ele consigo um germem de fé mas tão sufocada pelos mundanos interesses que só poderá vingar por meio de novas e mais cruéis provações. Pelo que me diz respeito apenas cumpria suportar um resto de prova de expiação e assim é que ela não foi nem muito dolorosa e nem muito difícil. A minha singular enfermidade não acarretava sofrimentos eu era como que instrumento da aprovação de meu pai o qual por me ver em tal estado sofria mais do que eu mesmo. Além disso eu tinha resignação e ele não. Hoje sou recompensado. Deus graciosamente abreviou minha estada na terra o que aliás lhe agradeço. Feliz entre os bons espíritos que me cercam todos cumprimos satisfeitos as nossas obrigações mesmo porque a inatividade seria um cruel suplício. a seguir transmitiremos a comunicação do pai um mês depois da sua morte evocando-vos temos por fim nos informarmos da vossa situação no mundo dos espíritos e ser-vos úteis na medida das nossas forças. O mundo dos espíritos eu não o vejo o que vejo são homens conhecidos que comigo não se preocupam e tampouco me deploram a sorte antes parecendo-me contentes de se verem livres de mim. Mas fazeis uma ideia exata da vossa condição? Perfeitamente. Por algum tempo julguei-me ainda no vosso mundo mas hoje sei muito bem que não mais lhe pertenço. E por que então não podeis divisar outros espíritos que vos odeiam? Ignoro conquanto tudo esteja bem claro em torno de mim. E ainda não vistes a vossa filha? Não ela está morta procuro-a chamo por ela inutilmente. Que vácuo horrível que a sua morte me deixou na terra. Morrendo julgava encontrá-la mas nada. O insulamento sempre e sempre. Ninguém que me dirija uma palavra de consolação e de esperança. Adeus eu vou procurar minha filha. nota do guia do médium este homem não era ateu e nem materialista mas daqueles que creem vagamente sem se preocuparem de Deus e do futuro empolgados como são pelos interesses terrenos. Profundamente egoísta tudo sacrificaria para salvar a filha mas também sem o mínimo escrúpulo sacrificaria os interesses de terceiros em seu proveito pessoal. Por ninguém se interessava além da sua filha. Deus o puniu da forma como o vistes arrebatando-lhe da terra a consolação única e como ele se não arrependesse o sequestro subsiste no mundo espiritual. Não se interessando por ninguém aí também aqui ninguém por ele se interessa. Permanece só insulado abandonado e nisso consiste a sua punição. Mas perguntamos que faz ele em tal conjunturas? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não murmura sempre blasfema até fazem uma palavra o que fazia na terra. Por isso meus irmãos ajudai-o pois pela prece como pelo conselho a desanuviar-se da sua cegueira. am o o o o o o Legenda Adriana Zanotto